Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e hoje quero falar com vocês sobre o que aconteceu com o meu canal esse mês, depois de eu receber um alerta de encerramento. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira ver, para você não ficar boiando sem saber do que eu estou falando. Vou deixar aqui na descrição, você passe lá para ver. Bom pessoal, o alerta consistia em o encerramento da minha conta, do meu canal, caso eu não parasse de comentar. O meu canal seria excluído nos próximos 14 dias. Então, não pensei duas vezes, né? Imediatamente, assim que recebi esse alerta, eu parei de comentar. Uma coisa que eu previ que aconteceria, era os parceiros, né? Os parceiros desapareceriam. Eles não voltariam mais no meu canal. Por quê? É através do comentário que a gente sabe quem é que está assistindo e quem não está assistindo, né? No caso dos parceiros. Assim, para quem não tem canal, às vezes, esse vídeo pode parecer estranho, a pessoa pode até ficar, às vezes, sem entender. Por quê? Para quem não tem canal, que é só um espectador, ele assiste o vídeo porque é do interesse dele, porque ele gosta do conteúdo, ele se inscreve porque ele quer acompanhar, né? Muitas das vezes ele não comenta, só quando ele acha necessidade de deixar um comentário, quando ele tem vontade de deixar um comentário, ele vai lá e deixa lá o seu comentário no vídeo. Mas, na maioria das vezes, quem não tem canal, assiste o vídeo e não comenta. Mas, nós que temos canal, nós temos as nossas parcerias, né? Nós que temos canal pequeno. Então, essa parceria consiste em a gente assistir vídeos de outros canais que são parceiros e eles assistirem o nosso. Mas, é através do comentário que a gente sabe quem assistiu e quem não assistiu. E, no caso, no meu caso, eu assisto muitos vídeos. Eram 12 horas de vídeo por dia que eu assistia, né? E eu comentava em todos esses vídeos. Então, são muitos comentários, né? E mesmo deixando o vídeo rodar e comentando só depois que o vídeo acaba, o YouTube considera spam. Porque é excesso de comentário. E ele entende que essa quantidade grande de comentários é porque a gente quer algo com isso, né? Então, isso ficou claro lá no alerta que eu recebi, né? Se a intenção do comentário é trazer público para o seu canal, não pode. E a gente comenta nessa intenção. E, muitas das vezes, isso fica muito claro para o YouTube, principalmente quando o parceiro lê o nosso comentário, clica na nossa foto e vem no nosso canal. Isso caracteriza a troca de visualização, o que sempre foi proibido no YouTube. Mas o porquê disso agora? É uma nova regra, né? Uma nova lei que foi criada nos Estados Unidos. Porque comentários em redes sociais, seja o YouTube, seja qualquer uma, os comentários interferiram no resultado das eleições americanas. O que eu tenho a ver com isso? Nada. Mas é uma lei americana, o YouTube é uma empresa americana, então ela precisa acatar essa nova lei, né? E nós que trabalhamos para o YouTube, temos que acatar também, né? Se a gente quer manter aí o nosso canal, temos também que acatar. Muitas pessoas estão utilizando comentários das redes sociais para tudo, né? Se você for observar, eu já vi várias vezes, muita gente deixando comentários em artigos, né? Artigos de notícia mesmo, nem precisa ser redes sociais. Artigo de notícias, sites, vlogs, onde tem campo de comentário, eu já vi pessoas deixando comentário que não tinha nada a ver com aquele conteúdo em si, e simplesmente deixar o comentário lá, convidando as pessoas para baixar tal aplicativo, né? Precisa falar aqui, porque eu acho que todo mundo já viu, já está cansado até de ver pessoas convidando outras aí para baixar determinado aplicativo. Então, os comentários, esse campo de comentários nas redes sociais, é para você comentar a respeito daquele conteúdo em si, né? Se você usa o comentário para qualquer outro fim, para qualquer, com qualquer outra finalidade, em grande quantidade, é considerado spam. Não tem essa do comentário ser retido, ele não precisa ser retido, ele pode ser publicado. Mas, se você comenta muito e com um determinado propósito, é considerado spam. E agora, está ficando cada vez mais rígida. Mas aí, com o meu canal, eu parei de comentar, né? Para não perder meu canal. Tem 30 dias, né? Que eu não comento em nenhum vídeo. O que aconteceu nesses 30 dias? Aconteceu que os canais parceiros, aqueles que vinham no meu canal, apenas em busca da retribuição, esperando que eu fosse no canal deles, eles pararam de vir. Porque, mesmo eu indo lá, sem poder comentar, eles não sabem que eu fui. Então, eles simplesmente desapareceram, né? Mas, aqueles parceiros que realmente gostam do meu conteúdo, eles continuaram comigo nesses 30 dias. E esses parceiros, sim, hoje, eu posso dizer que são amigos, né? Principalmente amigas, né? A grande maioria tem alguns amigos também, mas a grande maioria são amigas. Hoje, eu posso dizer, né? Que não são só parceiras, mas são amigas também. Porque continuaram comigo, estiveram comigo nesses 30 dias mesmo, sem saber se eu estava ou não assistindo, acompanhando o trabalho delas, né? E eu fiz questão, sim, de continuar, de acompanhar, de deixar lá o meu like e a minha visualização, mesmo sem poder comentar. Quero agradecer de coração todas as amigas que estiveram comigo nesses 30 dias. Meu, muito obrigada pra vocês. E não perdi inscritos, né? O canal continuou ganhando inscritos nesses 30 dias. É, pequena quantidade, mas é igual, eu diria que igual o mês passado. Visualizações. Diminuiu um pouco, né? Mas, também não considero que foi por conta de eu parar de comentar, porque o número de impressões do meu canal também diminuiu. Então, quando diminui o número de impressões, as visualizações também diminuem. Isso é normal. Um canal só cresce quando o YouTube recomenda. Se o YouTube apresenta o conteúdo para as outras pessoas, o canal cresce. As visualizações crescem, cresce o número de inscritos, cresce receita. Cresce a retenção de público. Porém, se o YouTube para de recomendar, diminui o número de recomendações, o crescimento do canal também vai diminuir. Então, eu não considero que o crescimento do meu canal esse mês foi pequeno por conta de eu parar de comentar. Foi porque o YouTube recomendou menos os vídeos. Então, eu considero que foi, assim, normal. Então, a partir de agora, o alerta já não está mais no meu canal, né? Então, creio que esse alerta, ele ficou, além do e-mail que eu recebi, ele ficou no YouTube Studio, né? Lá, uma tarjinha vermelha com o alerta, né? Então, hoje, ele não está lá mais. Então, creio que já tenha passado aí o perigo, né? Do meu canal ser excluído. Então, eu vou voltar a comentar nos vídeos. Porém, algumas coisas vão mudar. Eu deixava o vídeo rodando, né? Doze horas de vídeo por dia. Lógico que eu não ficava o dia inteiro lá com o celular na mão assistindo o vídeo, né? Gente, eu deixava rodar. E depois que o vídeo acabava, eu deixava lá o meu comentário para a pessoa saber que eu estive lá. Porém, dessa forma, não tem como a gente deixar um comentário bem elaborado. Acaba saindo muitas palavras repetidas, o que também não é permitido, né? O comentário fica muito repetitivo, porque dá a impressão de que... Dá a impressão não, né? Isso deixa claro, né? Que aquele comentário tem um objetivo, uma finalidade, que é apenas atrair o público para o seu canal. Então, não vou mais deixar vídeo rodando, apesar de muitas amigas pedirem. Deixa rodar, porque às vezes a pessoa precisa ali das horas, né? E pede para deixar rodar e a gente deixa rodando. A gente não tem tempo de parar, de sentar e assistir. A gente deixa o vídeo rodando e depois a gente comenta, né? Para a pessoa saber que a gente esteve lá. Porém, eu não vou mais fazer isso, porque dessa forma eu não consigo deixar um comentário bem elaborado. Só vou assistir quando eu tiver tempo para parar, assistir o vídeo, para poder deixar o meu comentário. E não vou mais assistir tudo quanto é vídeo. Como eu falei, aqueles que eram apenas parceiros, que vinham apenas esperando a retribuição, eles desapareceram. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assistir as minhas amigas, aquelas que estiveram comigo durante esses 30 dias, que me acompanharam, mesmo sem saber se eu estava ou não acompanhando elas. Então, apenas elas. Eu vou assistir, eu vou acompanhar e eu vou deixar meu comentário. Pessoas que vêm no canal esperando a retribuição, esperando a troca de inscrição, a troca de visualização, não vou mais retribuir ninguém. Porque isso é proibido, sempre foi, né? Então, eu vou seguir à risca as regras do YouTube, porque eu não quero perder meu canal. Eu acho que ninguém quer, sei de algumas pessoas aí que perderam, né? Tiveram suas contas excluídas, estão começando tudo do zero novamente. Mas, tem três anos, vai fazer três anos em outubro, que eu estou me dedicando muito a esse canal. Todos os dias, 18 horas, tem vídeo aí no canal. Tem, às vezes, uma edição especial, de vez em quando eu posto uma edição especial ao meio-dia. Mas, eu não vou jogar esses quase três anos de dedicação fora, só por conta de pessoas que vêm só esperando a retribuição, né? Eu posto, eu faço vídeo para o YouTube, eu não faço vídeo para quem tem canal, né? Eu faço vídeo para o YouTube, esperando que o YouTube recomende o vídeo para quem é espectador. Para quem vem aqui em busca de um conteúdo para assistir. Então, assim, as amigas que continuaram comigo, eu estarei com elas, estarei comentando, estarei assistindo. Porém, troca de visualização, troca de inscrição sempre foi proibido e eu não farei mais esse tipo de troca, tá? Então, se você está aí assistindo, não é inscrito no meu canal e está pensando em se inscrever, esperando a minha retribuição, nem precisa se inscrever. Eu sempre faço os vídeos e eu sempre peço a inscrição, peço o like, peço a inscrição no final do vídeo. Por quê? Se você clicou no vídeo e você assistiu até o final, é sinal de que você gostou do conteúdo apresentado. Então, você pode dar o seu like, porque será um like sincero, né? Porque muitas das vezes a pessoa vem, deixa o like e sai do vídeo. Então, até para o YouTube, ele entende que como é que você deu o joinha no vídeo se você nem acompanhou, né? Então, assim, no final, você chegou até o final do vídeo e gostou? Deixa lá o seu like, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas, né? E se você gostou do conteúdo, não se baseia apenas em um vídeo, né? Vai no canal, olha os vídeos, veja o tipo de conteúdo que a gente posta. Se você gostar, é o tipo de conteúdo que você gosta de assistir, gosta de acompanhar, aí sim, você se inscreve. Porque muitas das vezes a gente tem, por exemplo, eu tenho 23 mil inscritos, né? Mas a quantidade de visualizações é muito pouca, né? Por quê? Porque muitas das vezes a gente posta o vídeo, mas a pessoa não assiste, né? A pessoa é inscrito, mas não assiste. As visualizações, 70% das visualizações do meu canal são de pessoas que não são inscritas. Então, assim, por mais que a gente faz o vídeo pensando nos inscritos, a gente tem que fazer também pensando em quem não é inscrito. Por quê? A grande maioria das visualizações vem de quem não é inscrito. Então, eu gosto sempre de variar o conteúdo, né? Muitas pessoas acham que meu canal é sobre plantas, mas o meu canal é o canal Ariela Maia, né? Então, gosto sim de postar conteúdos variados. Às vezes, um conteúdo que eu posto que na hora da pouca visualização, o vídeo cresce depois, né? Um exemplo é a construção do galinheiro, né? Do meu galinheiro. Quando eu postei, foi um vídeo que deu menos de 200 visualizações. Hoje, ele tem mais de 60. É o vídeo que mais rende visualizações atualmente no meu canal, né? Então, assim, eu gosto de variar no conteúdo. Por quê? Qualquer conteúdo que eu acredito ser relevante aqui no YouTube e eu puder fazer, eu vou fazer. Por quê? Porque 70% das visualizações vem de quem não é inscrito. Então, assim, isso é independente. Se o vídeo tem like, se tem muita visualização, se tem muito like, se tem muito comentário, se é bem interativo, né? Isso é independente. O conteúdo, ele tem que ser relevante para as pessoas ali, às vezes, pesquisar e o YouTube apresentar o conteúdo. Ou até mesmo para o YouTube simplesmente recomendar aquele vídeo, né? Ele vai recomendar de acordo com as pessoas que vão procurar por aquele conteúdo. Isso é independente. Se você assiste os vídeos dos seus parceiros, se os seus parceiros assistem o seu ou não, né? A gente se ajuda, nós que temos canal, a gente se ajuda, mas a gente só cresce quando o YouTube recomenda o nosso conteúdo. Se ele não recomendar, não adianta. Eu posso passar o dia inteiro assistindo vídeos que o meu canal não vai crescer dessa forma, né? Nem o meu e nem o canal de ninguém. Vocês podem perceber, podem reparar nos seus próprios canais. Quando o YouTube recomenda os vídeos, o canal cresce. Quando o YouTube não recomenda, não cresce. Não tem como a gente fazer nada para mudar isso, né? Então, vamos seguir as regras, vamos respeitar aí as diretrizes da comunidade, porque o YouTube, ele está cada vez mais rígido. Então, a gente tem que respeitar para que a gente possa aí manter o nosso canal, continuar aí postando conteúdo. Eu adoro fazer vídeo, adoro estar aqui todos os dias com vocês e gosto muito de ter vocês aqui presentes. Então, era isso que eu queria passar hoje para vocês. Muito obrigada, você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal. E eu espero por você. Até lá! Tchau!